Rapaz, eu não sei como é que tá saindo aí o áudio, mas nesse radar aqui, ó, muito colega já levou multa, ó, nesse radar aqui ele é de 30, entendeu? Ó, é de 30, eu subo a 20, entendeu? Ó, mas eu acho que não tá funcionando não, porque não marcou ali no painel. Nesse radar aqui o colega já levou multa, e tem outro aqui, ó, nessa curva, acho que é nessa curva aqui, deixa eu ver se é nessa curva, acho que é nessa curva, opa, aqui é perigoso mesmo, aqui é perigoso, ah, nessa curva aqui mesmo o radar, ó, vocês podem ver do lado esquerdo aqui, ó, aqui o mundo já levou multa aqui nesse radar, o radar é de 30, ele passou a, acho que foi a 40, foi a 45, né, ou foi a 50, não sei, só sei que ele levou uma multa, entendeu? Graças a Deus, graças a Deus, até agora, não levei nenhuma multa, cara, graças a Deus, né, espero que não leve, né? Aqui é a curva, a gente atravessa um sinalzinho vermelho, mas, né, devagarzinho, opa, sobe neném, no fim, né, a chupeta amarela, só tem outro dele aqui, outro radar, acho que, não sei se aqui é Freud, é uma curva fechada pra caralho aqui, ó, aqui é onde o Narigudo mora, lá direito aqui, ó, o Luciano, o que fora que é? É só curva fechada, a parada aqui é bruta, a parada aqui é bruta, 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 pra quem não conhece, rapaz, aqui é a Estrada do Juá, pra quem não conhece, aqui no Rio de Janeiro, a Estrada do Juá, aqui é um morro, é, é um morro, né, mas é um morro de luxo, entendeu? Nem aquele morro igual Rocinha, igual Vidigal, não, aqui é um morro de luxo, ó, outro radar aqui, ó, ó o Ams aí, ó, outro radar aqui, ó, agora eu não sei de quanto que é esse radar aqui, mas eu vou passar a 20, né? Ele não tá marcando, eu não sei de quanto que é ele, eu vou passar a 20, mas já está perfeitamente, ele não se encontrou aqui, rapaz, é ele, rapaz, é ele, rapaz, ó, aqui é outro lugar de menino do papai morar, ó, o meninozinho bonitinho do neném, aí, ó, que é perigoso demais, né, que é perigoso, papai, ó, Estrada do Juá, meu irmão, aqui na região da Barra da Tijuca, onde liga Rocinha e Barra da Tijuca, aqui, ó, opa, tem outro radar ali eu não vi, mas acho que mudou não, se mudou eu tô lascado, ou lá, 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 ouない as kinga, ou lá, porque eu sei lá mesmo, mas é que ele... Opa, opa, radar papai Tem um radar bem aqui, de 40 Eu acho que tem radar bem por aqui Tem um vim por aqui que eu lembro da última vez que eu vim Cadê esse corno? Cadê esse corno? O meninozinho bonito Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Acho que tem aquelas caixas brancas ali Aí, né? Aí, rapaz, o carro queimado aqui, ó Ó, pode direito aí Carro queimado, a placa ali, ó É, papai E a polícia não tá nem aí, meu irmão É, a polícia no Rio de Janeiro, né? Você tá no Rio de Janeiro, papai Entendeu? Você tá no Rio de Janeiro A polícia não tá nem aí, meu irmão O cara queima seu carro Roba, faz tudo Opa, radar Tem radar, 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 radar Mas vem um porra ali atrás de meio Quer passar, meu filho? Baja Opa Se quiser levar a multa, leve Eu não vou levar, não É Vai, passa, pô Quer passar, passa, vai Pra passar uma curva dessa, tu é doido? Tu tá maluco, maluco Ai, aí, ó Olha o doido passando na curva aí, ó Doido, parece que aconteceu um acidente, meu Na curva Ah, é apressado Puno, velho Pediu pra eu virar direito Aqui já é só um corrado, rapaziada Aqui já é só um corrado É Pediu pra eu virar direito Acho que é